As imagens mostram o momento exato em que o carro vermelho, em alta velocidade, atinge a vítima que estava passando em uma bicicleta. A bicicleta é arremessada. Em seguida, o carro atinge uma caminhonete preta que estava parada na avenida. O motorista desce do carro, saca a pistola. Hélio Silva Santos, de apenas 20 anos, tenta fugir correndo, mas acaba sendo atingido por cinco tiros. Já estamos em contato com a mãe da vítima, algumas testemunhas. Levantamos já algumas filmagens, como vocês já tiveram acesso. E em alta velocidade acertou o rapaz que vinha de bicicleta na avenida Oswaldo Cruz. O crime aconteceu exatamente neste local. O carro vermelho estava em alta velocidade e veio daquele sentido, chegando aqui e atingindo a vítima que estava passando de bicicleta. Logo depois, o carro chegou a bater na caminhonete, que estava exatamente parada aqui. O motorista desceu do carro. A vítima até tentou correr, mas infelizmente não deu tempo. O criminoso, com a pistola .40, efetuou cinco disparos e atingiu Hélio Silva Santos. O garoto, de apenas 20 anos, morreu aqui mesmo. Segundo o delegado, Hélio Silva Santos não tinha passagem pela polícia. E a motivação do crime segue sendo um mistério. Esse tipo de execução geralmente acontece em razão ou de tráfico ou crime passional. O suspeito está foragido. O que é 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 o que Obrigado.